Alexandre XRJ300 Abasteci ali no posto BR Fiz besteira né Tá 4h60 Como é que tá a gasolina aí na sua localidade Os preços Ele na frente tem outro posto e vou ver quanto é Só que aqui no outro posto ele Normalmente o preço dele é só pra dinheiro Gasolina aqui Todo dia é um preço diferente Ó Aqui é dinheiro 4h29 Mas você pode passar outro dia aqui que vai tá 4h60 também Fica mudando Você nunca sabe quem é quem O valor Se fala o que é complicado É importante Mas vamos ver Então vamos ver Se a gente vai ver Que coisa é legal Isso é legal A gente vai ver Para dar uma coisa Simples Beleza Se a gente vai ver Queria saber sua opinião sobre uma moto com as peças cromadas Quero que você visite o Instagram de Laranjeira do Grau Ele tem uma XRE e ele customizou ela toda cromada Aí ele cromou o guidom A mesa O extensor aqui Se eu não me engano ele cromou essa peça aqui do reservatório do freio Do fluido de freio A proteção do escape As peças metálicas que tem aqui embaixo na moto Dá uma olhadinha lá, tem as fotos Eu acho que ficou bonito, viu? Claro, vai ter gente que pode ser que não goste Mas ficou legal E aí, o que é que você acha? Estamos saindo da Avenida Doutor José Rufino E andando na BR-101 Sentido Sul Só que o lado de lá está interditado Porque está em obras E aqui transformaram em pista simples Mão, contramão E derivados E derivados Tô tentando acessar pra cá, viu? Não andem pelo encostamento Porque a multa é grave Aí o trânsito aqui A pista é estreita Fica difícil Passar Eu até perguntei a ele A laranjeira do grau Se não ficava refletindo No sol, né? Ele disse que não Ele disse que ficou legal Mas é claro, né? Dependendo da posição Vai ter um momento que vai O sol vai Dar aquela refletida no seu olho Mas ficou bonito Ficou, viu? O guidom Desse aqui é o original Ele cromou Ficou show de bola Se eu tivesse Pegado a direita Ia derrubar o motociclista Que vinha atrás Portanto, preste atenção Nos espelhos Olha aí Essa aí, né? Essa XR O cara também Também customizou Fez umas adesivagens Olha ali A placa da XRE Tá vibrando Isso aí Faz com que ela trinque Ali no nome da cidade Entre o nome da cidade E as letras Ela trinca Quebra Essa placa Aí uma sugestão Que eu fiz na minha E tá dando certo Até hoje Entre a placa E a rabeta Tem um espaço Aí o que é que eu fiz? Eu cortei Um pedaço De esponja E colei Com cola De junta de motor Ali Aí passei cola Dos dois lados Um lado encosta Na placa Por baixo E o outro encosta Na rabeta Aí encaixei Esse pedaço De esponja Ali atrás Da placa Um pedaço Pequeno Pra não Pra não ficar aparecendo Não ficar feio E pronto Acabou A placa Não vibra Mais E acabou O risco De quebrar E nem precisei Botar Moldura Metálica Nada Que Pelo visto Por aí Essas molduras Não resolvem nada Você bota Moldura E quebra Do mesmo jeito Ficou apertadinho Aqui Pronto E fica Essa dica Da esponja Na placa Quanto tempo faz Deixa eu ver Já faz Pelo menos Um ano Eita O cara tá com Dois sacos de ciméticos Cinquenta quilos Cem quilos Ali na garupa Da moto Na CG É não Não é cimétrico Não É massa É massa Pra fazer pão Mas deve ser pesado O pneu tá fazendo bucho Pronto Aí na minha Na minha CG Quando eu tinha Minha CG Desde de zero Ela tinha Moldura De placa Aí mesmo Com a moldura A placa Quebrou Será que essa luna Protege mesmo Obrigado por assistir o vídeo Valeu Tchau Tchau